Spiritomb está fortemente associado ao número 108, que é o número de tentações que uma pessoa deve superar para alcançar o Nirvana no Budismo. Várias de suas entradas na Pokédex, ao longo das nove gerações, afirmam que esse Pokémon foi formado por 108 espíritos. Seu número na Pokédex, na região de Sinnoh, é 108. Seus stats base de defesa e defesa especial são 108. Ele pesa, em média, 108 quilos. Em Omega Ruby e Alpha Sapphire, Spiritomb pode ser encontrado em Seamolville, que fica na rota 108. Em Pokémon GO, é encontrado no final de uma missão de pesquisa especial envolvendo alimentar 108 berries para Pokémon e capturar 108 Pokémon também. Em Pokémon Legends Arceus, encontra-se ao final de uma sidequest no qual o jogador deve reunir 108 espíritos espalhados pela região de Rissui.